Tá cansado de não poder comer o que gosta, com medo do dente se soltar, a coroa escapar ou até mesmo não consegue mais morder os alimentos? Venha fazer próteses e implantes aqui com a Pra Melhor. Só que você encontra o melhor preço do mercado e tecnologia de ponta para próteses e implantes com qualidade garantida e, claro, o melhor preço. E olha, eu tô aqui com a Cíntia da Visual Hair. Ela também tem o cartão Pra Melhor. O que você acha do cartão? Gente, eu adoro o Pra Melhor. É um cartão com uma mensalidade bem pequena, R$19,90, e a gente tem acesso à saúde e à odontologia. Venha fazer vocês também. E olha só essa dica. Sem consulta a SPC e a Serasa, a Pra Melhor, divide no cartão de crédito e até no boleto. Se você sonhava com o seu implante e a sua prótese e não tinha dinheiro pra isso, não é mais desculpa. Venha pra Pra Melhor, não é verdade, Rosi? Exatamente. A partir de R$990,00 você consegue fazer o seu implante. A Pra Melhor fica na Rua Major Header, número 650, na Sala 1, Vila Header Americana, ao lado do Poupa Tempo. E o cliente que estiver vindo fazer o implante essa semana, estamos dando a Raio-X Panorâmica totalmente gratuita. É só você dizer o código UPTV. Vem aqui conferir porque, pra Melhor, é o seu cartão da saúde.